Eu te prometo ser fiel, te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, nas vitórias e nas derrotas. Prometo ser grito se um juiz se calar, ser coragem se tu desanimar, porque o meu coração é pra sempre teu. Por todos os dias da minha vida, nada, nada vai nos separar.